Olá pessoal, vamos dar continuidade ao meu treinamento de performance com índice. Agora eu quero que vocês abram o capítulo 3, onde eu vou demonstrar o nosso índice bitmap para banco de dados Oracle. Certo? Nosso índice bitmap, que significa esse índice. O índice bitmap é um tipo de índice que foi introducido no Oracle na versão 7, que pode ser utilizado para otimizar consultas que utilizam como filtro de dados, colunas que possuem baixa cardinidade, ou seja, colunas que possuem pouca variação de valores nas linhas de uma tabela. Ao criar um índice bitmap em uma coluna, o Oracle monta um mapa de bits para todas as linhas de tabela, contendo todos os valores possíveis para a coluna. Para cada linha, há um mapa de todos os valores possíveis da coluna indexada. O Oracle grava o bit 1, onde o valor existe em uma determinada linha, e 0 para os valores que não existem nesta linha. Ok? Para exemplificar uma coluna candidata para a criação de um índice bitmap, podemos citar uma coluna que armazena sexos de registros de clientes. Em uma tabela que armazena dados de clientes, na coluna sexos só podemos armazenar um e dois valores distintos, masculinos e femininos. Eu quero agora que vocês abram esta imagem aqui, bitmap.jpg. Nela eu vou demonstrar como estes dados são gravados. Ok? Pessoal, aí está a imagem de como representa, vamos supor, uma coluna sexo dentro de uma tabela clientes, como ele faz quando você cria o índice bitmap, ele cria valores. Aqui significa que a minha tabela possui somente 19 linhas. Está ok? Para a linha 1, o meu sexo é feminino. Para a linha 2, o meu sexo também é feminino. Para a linha 3, tampouco, é masculino. Então, ele faz esta divisão. Se a tua tabela tiver 5 milhões de linhas, esta coluna amarela aqui vai conter 5 milhões de linhas. E para cada coluna masculino ou feminino, ele atribui 1 ou 0 na posição. Sendo que a posição 1 seria masculino. Ok? Então, é mais ou menos desta maneira que o índice bitmap se comporta. Está ok? Voltando ao nosso script, eu já expliquei como o Oracle armazena esse valor. E o que é importante ressaltar é que o índice só será utilizado pelo utilizador da care do Oracle quando ele verifica que é mais rápido fazer um index scan do que realizar um full table scan. Então, primeiro, para chamar o bitmap tem que ser usado um index scan, ao invés de um full table scan. Em geral, o índice bit3 está utilizado quando uma consulta retorna até 4% dos dados de uma tabela. Mas não estamos falando dos índice bit3, e sim de índices bitmap agora. No caso dos índices bitmap, eles são utilizados e são mais eficientes quando as colunas indexadas possuem baixa cardinalidade. Quanto menor a cardinalidade, melhor o benefício de utilizá-lo. Quando eu falar cardinalidade, pessoal, é raciocínio de diferença de valores. Tive poucas diferenças de valores dentro da coluna. Está certo? O índice bitmap pode ser criado sem restrições em ambientes de banco de dados OLAP. Porém, em banco de dados OLTP, eles não são recomendados e se forem utilizados, devem ser criados com muito cuidado. Pois há um custo de processamento e, consequentemente, de tempo alto para atualização de linha a linha. Característica comum do sistema OLTP. OLTP é o sistema RP que nós utilizamos no dia a dia e que recebe inúmeras transações. O LAB, pessoal, é o banco de dados mais para a Data Warehouse. Está certo? Em DBs OLTP, o índice bitmap pode gerar locks, deadlocks e um alto tempo de espera de transações em certo update ou de led, que envolve as tabelas indexadas. Isso chama-se contenção de linhas e pode causar sérios problemas de performance em sistemas que sofreram atualizações frequentes. Crie índice bitmap somente se as tabelas de linhas. Então, aqui em cima eu pulei, mas aqui está a sintaxe para se criar um índice bitmap para o campo sexo, que é referente à imagem que nós vimos. Então, tem um tipo bitmap relacionado à imagem. Está ok? Mas vamos para um exemplo bem melhor aqui que eu criei para vocês. Eu vou criar uma tabela. Deixa eu deletar se já existiu. Beleza. Eu vou criar uma tabela aqui, pessoal, com três. Com três campos somente. Número do empregado, o departamento dele e o tipo. Que tipo é de departamento. Eu fiz um bloco anônimo aqui, onde eu insiro dados nessa minha tabela que eu criei. Vou inserir na primeira vez 300 mil dados na minha tabela teste bitmap. O ID, que é um contador automático. Coloquei um random aqui para gerar uma numeração de 1 a 50, que seria o departamento, né? Código do departamento, por exemplo. E aqui eu criei um random de 1,2. Que é a minha ideia ter tipo do departamento e um tipo C financeiro e outro tipo CRH, por exemplo. Então, nós vamos ter uma baixa cardinalidade nesse campo aqui, somente contendo valores 1 ou 2. Tá certo? Então, vamos inserir essa quantidade de dados. Vou dar um stop no vídeo. Opa, eu não criei a tabela, né? Deixa eu criar a tabela primeiro. Agora eu vou inserir os dados. Dados inseridos com sucesso. Ok? Vamos inserir agora 1.200 linhas, só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou inserir 1.200 linhas na tabela bitmap, só que eu vou colocar um tipo 3. Por que eu fiz isso? Então, dentro dessa minha tabela, nós vamos ter somente valores 1 e 2 para as primeiras 300 mil linhas. E vai ter mais 12 mil linhas, que corresponde a 4%, para me forçar a utilização de índice, naquela regrinha que eu falei acima. E eu coloquei que ele vai ser do tipo de departamento 3. Tá ok? Então, nós vamos ter aí 3 valores distintos para essa coluna, que é a coluna tipo. Nós vamos ter número 1, número 2 e número 3. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos executar ela. Vai ser executado rápido, inserção. Vou comentar as informações. Vou dar um select na tabela, só para a gente verificar um pouco os dados. Deixa eu verificar dessa maneira aqui. Tá vendo os dados todos com os tipos de colunas. E vou atualizar a estatística da minha tabela. Tá certo? Vou subir um pouquinho mais aqui. E vou fazer um primeiro select, pessoal. Só para a gente analisar o plano de execução que vai ser gerado para buscar o item 3. Tá certo? Tá certo? Vamos analisar o plano de execução. O plano de execução gerou um table axis full. Uma média aí de 206 de custo e 3 milissegundos para executar essa consulta. Mas vamos supor que essa consulta esteja lenta e esteja demorando 20 a 30 minutos. Vamos fazer um teste com índice B3 primeiro. Tá certo? Vamos criar aqui. Criei índice. Vou voltar aqui e atualizar a estatística para informar para o ORC agora, ó, certeza que existe índice. Ok? E vou verificar o meu plano de execução com o índice B3. Olha só a diferença que nós tivemos, 29 e 1 milissegundo, né? E para o meu 100, o índice deu 206 e 3 milissegundos. Então nós ganhamos performance com o 1 milissegundos. Então nós ganhamos performance com o ORACROB3. Mas eu não quero mostrar o ORACROB3. Eu quero mostrar o ORACROB3. Vou excluir o índice. vou voltar aqui vou criar agora o índice bitmap que é o que eu quero mostrar para vocês no exemplo criei bitmap para a coluna tip estou criando para a coluna correta vou voltar aqui vou atualizar novamente a estatística da tabela beleza? e agora vamos ver o plano de execução gerado por essa coluna, olha só com o meu bitmap nós tivemos um milissegundo, custo de um para uma consulta em cima do campo tip buscando pelo tip ok? usando o índice nós tivemos, olha só custo de um custo de vinte e nove agora pessoal certo? usando o nosso índice de scan então usando o bitmap nessa consulta na consulta de baixo nós tivemos o bitmap e e sem nenhum índice a nossa consulta demorou deu um plano de execução com o access full de três milissegundos para 206 de custo então vocês viram que nesse caso eu consegui ganhar performance com o Oracle B3 e ambiente LTP mas vamos ver as recomendações aqui nós não devemos ficar criando índices bitmap índices bitmap são ótimos para tomar consulta em colunas de baixa cardinalidade beleza jamais crie índices bitmap em colunas que possuem alta cardinalidade várias variações de valores como por exemplo colunas que possuem os valores de chave primária pk de uma tabela pois além do Oracle não permitir criar índice bitmap em pk nesses casos eles seriam extremamente ineficientes para colunas com alta cardinalidade utilina e b3 tipo de índice padrão do Oracle não crie índice bitmap em colunas de tabelas que sofrem atualizações frequentes o que ocorre normalmente em banco de dados OLTP isso irá degradar demasiadamente a performance das atualizações podendo gerar locks e erros nas aplicações que pode ocorrer com frequência de DA de locks então pessoal bitmap só para banco Data House ok não coloquem bitmap em bancos OLTP tá certo então pessoal esse foi o capítulo 3 de bitmap abraços bons estudos e até o próximo vídeo tchau